Eu, Gersinho Romero, venho aqui pedir o seu apoio aos candidatos da nossa chapa. Gersinho Romero e Adriano Sopó, 55. Meus amigos, sou o doutor Ronaldo Berti, advogado, e aos 26 anos de idade, sou um dos mais jovens candidatos ao cargo de vereador. A Câmara Municipal necessita de sangue novo, mas ao mesmo tempo, precisamos resgatar o orgulho de ser caerense. Para vereador, vote doutor Ronaldo Berti, 12 mil. E para prefeito, Gersinho Romero, 55. E para prefeito, Gersinho Romero, 55. Gersinho Romero, 55.